E agora é um compositor e cantante. O que aconteceu agora? Não, seguro, seguro. Tava um feeling muito contente, admirando que eu tinha mais de sete anos, segundo a mim, participando no canto crioulo. Nunca me não... Aí é que eu tinha participante, né? Então, eu viajo, me vi, me deu um shot, dava a ganadora, era algo grande. Porte mais espaço para vos explicar, e Belém, Belém, para vos explicar, e bautismo para nossa vida e terão comprovado. Não, Maria, me tá pra explicar a nossa cultura, tá algo... A mim tem sempre um mistério, que nós estamos seguros, seguros, sempre aqui com o após a dor, que nós estamos sempre... Eu não tenho papi, eu não tenho papi, eu não tenho papi, eu não tenho papi, eu não tenho papi. Aí aquilo é para mim, que eu vou encontrar. Que eu vou encontrar gura, minha cultura, que para mim é um mistério. Então, eu tá me ofendo que eu gostasse de minha investigação? Vou falar. Euiesto, eu ainda que gostasse de minha investigação então Eu investiguei qual alguma acontece de a nossa cultura Então, é Biblias algunsoustiguros para mim então Eu Gambania e o Palabra, um documental de 33331, eu confiarei em 4 ensaios para o colmo e depois da parte de Seul, eu estava assim na droga, que eu coloquei assim, me agisse, grava, me cantica, em um dia eu escrevi cantica, eu me mandei para me musicou, então, em 4 ensaios, não sei se é fácil. Muito bom, mas se vai ser bem, agora aqui é sobre a luna de Aprela que está, está votamos, Luís Moca e nossa hobby contento de Miracom, ela que está premiada AVE, é evidente, uma canção, nossa bicefe em princípio estava toda diferente, ano passado, ela começou a mostrar que está dentro da direção e da baixa, que se composiciona, história, cultural, rinconero e AVE, promediada em premio e mesura, double shot, meu compositor e meu cantante. Música 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 Música